Como escolher a melhor palavra para trabalhar seus conteúdos? Vídeos, artigos, podcasts, enfim, coisa desse tipo. Vamos lá. Eu estou com esse probleminha aqui, eu estou ajudando uma cliente que está começando a entrar para o mundo do marketing de conteúdo. Beleza. Ela trabalha nesse mercado de festas, eventos, tal, bufê, e está numa forte dúvida no seguinte. Elton, que tipo de palavra eu vou ter que usar para escrever, né, assim, os artigos que você pedir para eu escrever, fazer os vídeos? Ela está em dúvida entre bartender, barman e bargirl. Beleza. O que eu fiz? O que eu oriento o cliente a fazer? Bota as palavras que você está em dúvida no arquivo de texto, no PDF, no TXT, no Word da Vida, enfim, bota isso aí. Aí você vai acessar esse endereço aqui, tá? É o trends.google, opa, peraí, deixa eu botar aqui, trends.google.com, peraí, deixa eu atualizar aqui que eu me enrolei. Bom, trends.google.com.br. Beleza. E aí você vai cair nesse painel aqui, do Google Trends. O que é esse tal de Google Trends? Trends em inglês, na verdade, é tendência. Então, o que esse painel vai mostrar? Ele vai comparar os termos A, B, C, D, E, se não me engano, são cinco, tá? Você pode comparar aqui, ó, posso, ó, aquele que aqui em colocar mais uma comparação, posso botar no máximo cinco. Já pus três, poderia colocar no máximo cinco. Então, ele vai te dizer qual dos cinco termos dos cinco elementos está mais em moda, mais buscado ao longo dos últimos anos, ok? Então, basicamente, é isso que você vai ter que usar. Aqui ele me mostra, está me mostrando de 11 de março, de março até 2000, até janeiro. 11 de março de 2012, está aqui, ó, 2012. Bom, bastante tempo. Enfim, percebo claramente que, de longe, bartender, tá? Então, uma palavra-chave forte que essa cliente vai ter que usar vai ser bartender. Ponto aqui, ó, o gráfico está me dizendo isso. Não tem que ficar dando murro em ponta de faca. Ah, mas eu sou bargueiro. Beleza, mas o mercado está buscando mais bartender. Bota o termo bartender no teu título de artigo, de vídeo, até mesmo de anúncio. No conteúdo, você explica que, na verdade, você é uma bargueiro, você é uma mulher que você presta a esse tipo de serviço. Ponto, ok? Só que assim, a diferença está muito abissal, está muito grande. O que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu apagar aqui, ó. Eu vou excluir o termo bartender. Eu vou comparar barman com bargueiro. Ainda continua grande, ó. Naturalmente, é porque esse serviço seria mais característico para homem, tá? E não para mulher. Mas não quer dizer que não tem mercado para mulheres fazendo esse tipo de serviço, ok? Não quer dizer isso. Eu vou apagar aqui o termo barman e vamos ver como é que o bargueiro sozinho se comporta. Ó, está vendo? Busca tem. Inclusive, tem pico de busca, que foi em setembro, outubro de 2012. Não sei se teve algum evento nacional aqui. Enfim, não sei. Não sei, mas sei que teve um pico, tá? Um pico por esse tipo de busca aí, pelo termo bargueiro, ok? Enfim, ó. Você tem picos, ó. Bem visíveis aqui, ó. Em dados meses. Não sei se isso é sazonal. Dessa parte, eu já não vou conseguir explicar para o cliente. Só eu falo, ó, o fulano de tal, tem pico, tá? Tem picos de busca por esse termo aqui. Bom, enfim, eu deixei isolado bargueiro para mostrar para o cliente. Agora eu vou dar um print aqui e vou, ó, mas só tem busca sim, beleza? Agora, com relação aos outros dois, como eu sei que são os dois mais buscados, eu vou pegar, ó, vou copiar. Eu vou comparar só os dois, ó. Eu vou comparar barman. Espera aí. Barman, dá um enter aqui. Vou adicionar aqui um termo que vai ser o bartender. Eu já sei que o bartender vai ser, vai ganhar de lavada, tá? Mas eu preciso mostrar isso para o cliente. Olha só, fulano de tal, você tem que fazer artigo focado na palavra bartender, ok? De fato, ela me explicou que esses dois termos aqui, barman e bartender, são vistos pelo público em geral como iguais. Então, cara, vai na onda. Escreve artigo com o bartender. Bom, beleza. Isso é o que eu tinha que falar de como é que você vai escolher, como é que você vai decidir por uma palavra ou outra que você tiver em dúvida que tem mais busca para fazer conteúdo. Ponto. E se você pode usar para qualquer mercado, mercado de carros, de avião, de passagem aérea, de sorvete, do raio que for, você vai comparar aqui, repito, no Google Trends. Eu vou repetir o endereço, trends.google.com.br. Você tem que logar nesse painel com o e-mail do Gmail. Só isso, mais nada. E aí, ela também, também eu vou fazer o serviço, que é até meio raro fazer isso, tá? Escrever artigo para cliente. É muito raro que eu faça isso. Mas para alguns clientes eu acabo fazendo. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para ela sete artigos, tá? Eles já estão publicados. E eu estou usando como palavra-chave, em título aqui, ó. Barman, bartender, bartender. Aqui, ó. Bartender, de novo. Eu estou forçando que ela otimize o site dela para aparecer melhor no Google para termos como bartender. Aqui, ó. Botei um artigo para a Bargirl aqui. Acho que eu botei dois. Peraí, botei dois sim. Tem algum outro aqui, ó. Bartender, barman. Barman de novo. E o último é isso, Bargirl aqui. Beleza, Bargirl separado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou forçando para que esse conjunto de palavras-chave aqui, ó. Esses três aqui, as três mais importantes, né. Palavra-chave raiz. Não estou falando de palavra-chave cauda longa. Porque aí vai ser outra história. Então, eu vou forçar para que o Google comece a enxergar esse site como referência nas palavras-chave. Bartender, barman, bargirl e por aí vai. Ok? Bom, essa foi a dica então de hoje. Foi uma dica de marketing de conteúdo. De como é que você escolhe palavras para escrever os seus conteúdos, né. Escrever, assim, para fazer, né. Escrever artigo, fazer vídeo e por aí vai. Tá joia? Se tiver dúvida com algum assunto, com algum outro assunto de marketing de conteúdo, de WordPress, que aqui é o caso, o site foi feito em WordPress, dá um comentário aqui embaixo que eu vou tentar ajudar. Tá joia? A pressão, paz e luz e até o próximo vídeo. E aí, tudo bem? Valeu aqui de volta. Bom, eu vou deixar um link aqui embaixo para você que quer ser um consultor de marketing digital. Eu vou juntar um pequeno grupo de pessoas para a minha primeira turma de como ser consultor de marketing digital. Eu vou te ensinar a como você trabalha, de casa, como eu faço, com marketing digital. Eu atendo clientes hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, Ceará, capital, Fortaleza, Bahia, Rio Grande do Sul, até fora do Brasil. Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha. Eu tenho clientes, lógico, eles são brasileiros que moram fora do Brasil. Mas, enfim, eu posso chegar até lá via internet. Então é isso. Vai ter um link aqui embaixo para essa página. Deixa o teu e-mail lá. Acessa que lá vai ter informação e como você vai poder deixar a tua intenção de matrícula dessa próxima turma, se ela vier a existir ou não. Tá bom? Então, te espero lá. Abraço, paz e luz. Tchau.